E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Fuso Horizon 5 e como você está vendo aí, hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem e aprimoramentos desse Toyota Supra as configurações de aprimoramentos que a gente vai utilizar nesse carro aqui foi com base nas dicas de um membro da equipe que eu faço parte o FRF Eloy, beleza? Então eu vou te mostrar todas as peças que eu vou colocar no carro e depois a configuração de tonagem beleza, a gente vai estar aqui em aprimoramentos de tonagem no menu do jogo aqui em aprimoramento personalizado ok, a gente vai começar aqui pela conversão, troca de motor esse carro aqui, o Eloy falou para mim que é recomendado, ele fez alguns testes é bom a gente colocar esse V8 Racing aqui, tá? o som dele é até legal, não é ruim não é até da hora para esse carro não tem aquele somzão de V8 americano, é um som até mais de boa então vamos colocar, troca de conjunto de transmissão esse carro aqui tem que colocar a transmissão nas quatro rodas, tá? tem carros aqui no Fuso Horizon 5 que não precisam mas esse carro aqui precisa porque ele sai um pouco de traseira ele tem muita potência, muita carga de potência na roda traseira então a gente vai distribuir essa potência melhor jogando um pouquinho mais para a dianteira, beleza? então coloca a transmissão nas quatro rodas aspiração a gente vai deixar original, tá? kit de carroceria a gente vai colocar esse kit de carroceria aqui que ficou top demais, ficou muito bonito ele dá para a gente aderência fica tudo verdinho ali nos status do carro, né? beleza, agora a gente vai para a parte de aerodinâmica e aparência esse carro aqui só tem aerofólio, né? porque a dianteira dele aqui, ela tem uma parte bem aerodinâmica então a gente vai colocar o aerofólio esse modelo aqui que é ajustável, tá? tem um do Forza que é ajustável também esse aqui também é ajustável mas eu achei esse aqui meio exagerado aí se você quiser colocar esse aqui não é ajustável esse aqui também não eu vou optar por esse aqui eu acho que combinou mais o meu estilo, né? aí você decide porque pelo que eu estou vendo aqui esse aqui não tem diferença nenhuma, tá? se você quiser colocar o grandão aqui tá de boa, tá? eu vou colocar esse aqui que é mais discreto pneus e aros composto de pneus eu vou colocar o pneu slick, tá? esse aqui vai nos dar mais aderência inclusive aqui a força G lateral dele a 97 km por hora 1,20 a 193 1,34 dá para a gente aumentar um pouquinho mais aqui vamos colocar largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro a gente sempre coloca no máximo porque ele não aumenta o PI do carro que é S1, tá 869 ali se eu deixar o original fica 870, tá vendo? eu coloco esse aqui e a gente aumenta mais a aderência do carro mais força G lateral estilo de aro é para você colocar um modelo aí que você consegue reduzir 13 kg, tá? escolhe um modelo aí que você consegue reduzir 13 kg eu vou colocar esse modelo aqui, tá? você pode escolher qualquer estilo de aro que reduza 13 kg, tá? não coloca que aumenta o peso e nem que diminui demais coloque um que reduz menos 13 kg conjunto de transmissão transmissão esse carro aqui a gente vai colocar transmissão com 8 marchas linha de transmissão a gente vai colocar também diferencial a gente tem que colocar vamos colocar esse modelo aqui de corrida porque esse carro aqui a gente vai utilizar nas corridas, tá? esse carro aqui não é de drift não é de testar a velocidade máxima é para a gente fazer corrida lembrando que esse carro aqui é recomendado você colocar somente ou na classe A ou na classe S1, tá? S2 não compensa levar esse carro porque ele não vai ter aderência suficiente plataforma e controle freio a gente pode colocar o freio esportivo nele molas e amortecedores a gente pode colocar o de corrida barras estabilizadoras tem que colocar traseira e dianteira, tá? reforço no chassi não redução de peso esse carro aqui a gente vai colocar de corrida ele foi para 8,1 de manobra ele está com 1,27 a 97 km por hora de força de lateral e 1,45 a 193 km por hora é um carro que está com aderência legal para a classe dele beleza, terminamos a parte de aprimoramentos esse carro aqui não precisa colocar peças de motor porque ele vai subir para a classe S2 esse carro aqui é recomendado classe A e classe S1 agora a gente vai para a parte de configurações de tunagens para a gente aproveitar ao máximo as peças que a gente colocou no carro lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito, já se inscreva porque já tem várias dicas de Forza Horizon 5 aí no canal se tiver alguma atualização eu vou deixar na descrição do vídeo ou fixado nos comentários então fica ligado para ver se tem alguma dica nova algum tipo de alteração, beleza? eu vou aproveitar que eu estou aqui na oficina ainda eu vou baixar aqui um design para o nosso carro, tá? eu vou entrar aqui mesmo na oficina em design e pinturas aqui tem a opção de encontrar novos designers aqui eu recomendo você apertar o botão select para mandar buscar aí você vai subir aqui e vai colocar carro atual, tá? modelo carro atual e manda buscar de novo porque aí ele vai atualizar o banco de dados e vai te mostrar os designers que é mais baixados, os mais populares eu vou colocar esse aqui do Donjong Song beleza, eu estou aqui do lado de fora agora eu vou apertar o botão start eu vou entrar aqui nesse modo online aqui no rivais rivais do Horizon aqui rivais de corrida de estrada porque esse carro aqui eu vou correr em corrida de estrada e corrida de rua também, tá? eu vou entrar nessa primeira pista aqui para me dar umas voltas, fazer uns testes para ver se o carro está legal para a gente testar ele em alguma corrida então eu vou entrar aqui vou selecionar a classe do nosso carro que é a classe S1 vou pegar aqui o nosso carro então eu estou aqui no modo rivais eu vou fazer alguns testes no carro aí depois eu vou te mostrar a questão de configuração de tunagem, tá? você viu que dá para mim para melhorar muito essa volta então para o vídeo não ficar muito grande para você aí eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre o Nissan GT-R eu já fiz a parte de configuração de tunagem desse carro, tá? eu estou utilizando uma pressão de pneu bem baixa na dianteira e traseira eu acho que melhorou a aderência do carro a escala de marcha está aqui para você copiar, tá? a parte de alinhamento aqui você sabe que eu sempre olho a questão de temperatura dos pneus para definir a cambagem que eu vou utilizar convergência padrão ângulo do carro C6 e U5 barra estabilizadora eu estou utilizando essa aqui, tá? é uma barra bem diferenciada está bem rígida a traseira o carro não está saindo de traseira por incrível que pareça eu deixei a dianteira bem flexível para ajudar na questão de entrada de curva deixa o carro mais flexível molas eu deixei a dianteira mais flexível do que a traseira o tamanho, a altura do carro está padrão no amortecimento também eu deixei a dianteira mais flexível aqui na aerodinâmica eu coloquei toda a pressão aerodinâmica na dianteira e tirei toda na traseira você pode fazer alterações aqui para você ver se você teve um desempenho melhor com outro tipo de configuração deixe aí nos comentários freio não dá para mexer porque a gente não colocou freio de corrida aqui na parte do diferencial eu estou utilizando essa configuração aqui, tá? então digamos que você terminou a parte de configuração de tunagem aí você quer compartilhar é só você clicar em gerenciador de configuração que está escrito na tela ali clique em salvar aqui você vai adicionar a sua configuração você vai colocar o nome nela eu coloquei versão final grip porque às vezes você salva uma tunagem e deleta salva outra e deleta o Forza não está tirando o banco de dados às vezes o pessoal está comentando nos vídeos está dizendo que Muka está aparecendo várias tunagens suas compartilhadas é porque eu faço uma versão de tunagem às vezes eu deleto ela aí eu salvo outra tunagem de novo aí o Forza não está tirando o banco de dados como você está vendo aqui eu só vou compartilhar uma provavelmente deve aparecer outras tunagens por isso que eu coloco agora a versão final aí eu coloquei o grip ali para o gringo entender que é a aderência então eu vou confirmar aqui depois que você confirma se você apertar o botão B você não compartilha se você apertar o botão A você vai compartilhar a tunagem aí o pessoal vai comprar você vai ganhar dinheiro vai subir seu nível de tunador e você vai poder vender os carros a 20 milhões no leilão então compartilha agora que a gente terminou a parte de configuração de tunagem eu vou procurar uma corrida aqui para a gente fazer eu vou fazer essa corrida aqui de rua vamos lá eu vou deixar na configuração de dificuldade aqui no imbatível quem já está jogando Forza sabe que nessa configuração aqui está muito difícil beleza, vamos lá corridinha de rua está muito top nesse jogo na verdade todas, né todas as corridas e são tops até corrida de cross eu não gostava nem a pau eu estava fazendo e me divertindo nesse jogo nós temos que tomar cuidado com os drivatares que eles são eles são meio malucos, né mano, para corrida de circuito corrida de velocidade está muito bom uma coisa que eu percebi nesse jogo aqui é que pelo menos esse carro aqui o Porsche 911 2019 eu coloquei transmissão de corrida e eu não precisei usar embreagem para quem não gosta de usar embreagem vai salvar demais, hein mano, olha que top corrida de rua de dia, velho esse jogo aqui está com os probleminhas de conexão os desenvolvedores disseram que vai resolver, tá então pode ficar tranquilo aí quem está com esses probleminhas está tipo o Fuso Horizon 4, mano uma coisa que eu descobri aqui também que o equilíbrio do freio está ao contrário no jogo se você joga, por exemplo mais pressão de freio na dianteira vai para a traseira a gente fez esses testes durante as nossas lives da Twitch lembrando que o link das nossas redes sociais está na descrição ou fixado nos comentários tá, fica ligado aí mano, tanto que esse carro está bom, velho corrida de rua o bom é que tem espaço agora, né mano, corrida de cross corrida de rally está tudo muito bom nesse jogo muito divertido opa, vai me fechar que isso olha o tanto que esse carro está bom, velho os carros estão com um grip legal os carros normais estão bons para andar está muito, muito bom esse jogo, cara é, lembrando deixa aí na sugestão, tá se você quer que faça de outra forma esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui para você, tá muito bom contunagem boa nossa, até no nível imbatível fica de boa, cara eu acho que dá tempo para fazer mais uma mano, vamos fazer mais uma vamos lá vamos fazer essa corridinha de rua aqui só de ver a posição que eu estou largando aqui dá para ter uma ideia do nível de dificuldade eu estou em último passar essa galera todos os drive-atars eles estão bem agressivos eles estão fechando olha o jeito que está isso aqui eles treiam do nada eles treiam do nada então você tem que ser um pouco agressivo também se não, meu amigo se o primeirão abrir tchau, perdeu então você tem que ser um pouquinho agressivo está vendo nas curvas se quiser colocar nesse nível aqui mesmo a tonagem sendo boa às vezes é difícil tem umas curvas que não dá para você saber o que tem de obstáculo na frente está vendo aí que eu estou metendo louco estou mergulhando mesmo porque se os caras forem embora já era olha o pneu travando pneu travando porque eu não estou utilizando o freio ABS nem trava tem dicas aí de configuração do controle acho que eu já falei freou aqui agora é tentar manter depois que você você passa ele o drive avatar ele meio que te respeita só que se você errar ele vai embora e ganha corrida se você errar frear demais ele vai embora que nem eu errei aqui é perigoso se estivesse do meu lado ele tinha ido embora e ganha corrida não tem conversa não olha está vindo está vindo está vindo estou falando para você está muito top esse jogo está muito top recomendo demais muito muito bom muito bom outro jogo outro jogo mano então é isso olha eu estou demorando um pouco para responder os comentários é porque está na correria de lançamento do jogo então eu estou fazendo conteúdo na twitch no youtube ao mesmo tempo editando e trazendo para o canal então peço um pouco da sua paciência espero que tenha gostado deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva para você não perder nenhuma dica de força aqui no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí